Bom dia povo feliz! Ou boa tarde ou boa noite! Aqui é bom dia! Gente, nós saímos da cidade de Watson Lake no sentido do Parque Nacional Nayane, pela Rota 4. Isolado de tudo, gente. Já pegamos um pouco de estrada de terra e agora já estamos no asfalto. E aqui tem um lago grande e a gente fez uma parada. Na verdade é o lago Watson Lake, o que dá nome na cidade. É um lago gigante. A gente veio um tempão na lateral dele. E fizemos uma parada. Vamos fazer uma pequena trilha até na beira do lago, que a gente viu marraquinhas de lanche. E tem flores. Então vamos ali comigo ver as flores? Olha, gente. Essas aqui eu vinha vendo no caminho bastante dela. Ela é bem bonita. Essa é a mesma que eu gravei bastante dela na Patagônia, Argentina, Chilena, mas na época não tinha canal. E acabei depois trocando celular e fiquei sem as imagens. E olha só o tamanho do cogumelo. Será que é um cogumelo mesmo? Deixa eu achar um pauzinho aqui para cutucar ele para ver. Está muito estranho isso aqui, gente. Vamos ver. É cogumelo sim, gente. Está pregado. Enorme, enorme. Desse é a primeira vez que eu estou registrando. Aqui a planta já floriu e já está com as vagens. Já reproduzindo. E eu escutei um esquilo gritando para a gente. Nós vamos ali. Bem ali abaixo está o lago. A gente queria descer até lá com o jabuti. Olha, mais do cogumelo, gente. Então, o Dawson quis descer, mas o barranquinho ali é muito alto e enrosca. Olha só. E a gente está brincando aqui com o Dawson que o pessoal pede para quando a gente for fazer trilha ir conversando, fazendo barulho para avisar o urso que a gente está na área. Se tiver urso, né? Aqui as miudinhas, olha. Bem bonitas. Então, nós vamos conversando, Dawson? Avitando. É, seus ursos estão enxergando. Avisando. Olha, bastante florzinhas, gente. É tão gostoso chegar em um lugar que tem flores. Olha, até no meio do caminho aqui é uma estradinha. O espaço dá para a gente entrar e manobrar, mas os buracos ali, o jabuti é meio baixo, a sapata dele acaba enroscando. Então, a gente prefere evitar. E aqui já a sementeira, gente. Olha. Sai voando. Deixando rastro. Muita semente. Ali tem mais. Ali tem um. Bastante flores. E ali onde o Dawson foi, tem de outra cor. Olha aqui, olha. Que colorido bonito, olha. Aqui ainda meio verde. Aqui a florada, olha. Que linda, gente. Aqui já floriu. Olha só esse espaço aqui. O pessoal acampa, faz fogueira. E olha as flores. Que lindas. Olha as cores, olha. Três cores aqui na tela. Essa aqui é maravilhosa. E ela apareceu agora, de uma altura para cada estrada, que a gente começou a ver dela. Antes não tinha. Isso que eu falo, que a gente tem que ir registrando. É porque mudam. Algumas plantas continuam as mesmas, mas algumas mudam. Essa também, ela apareceu de uma altura da estrada para cá. Eita, que legal, gente. Olha, tem planta aquática. E aqui tem dessa aqui, que na verdade já floriu. Ela dá uns cachinhos de flor branca. E olha os musgos no chão. Está cheio. Só que aqui está um período forte de seca agora. Deixa eu ir ali mais perto da água. Vou registrar as plantas aquáticas. E olha quanta madeira, gente. Aqui, pelo jeito, era uma plataforma. O pessoal, às vezes, faz um suporte para poder descer com barcos. Olha, essa é diferente. Até o talo dela é diferente, olha, gente. E bem ali, as plantas aquáticas, está ventando bastante, aí fica ruim para poder pegar a imagem delas. Mas olha, as plantas aquáticas são daquelas que dão a flor amarela. Eu estou vendo uma pontinha ali amarela. Deixa eu ver se eu consigo. Ali, olha. A florzinha amarela dela. São lindas essas plantas. Na região amazônica tem muita planta aquática, mas sempre de outras cores. Mais um, uma flor ali. Vários botões. E o vento vai embalando, fazendo ondas. É um cenário bem bonito, gente. E o lago, gigante. E lá no meio tem a marrequinha. E eu acabei falando bobagem, pensando que esse é o Watson Lake. Não é, gente. É um lago pequeno, aqui no meio da floresta. Pensei que era uma sequência do lago mesmo grande. Mas é só um lago pequeno. Naquela ponta está cheio de plantas aquáticas também, olha. Cheio. Então, nós já registramos o lago e agora vamos retornando. Olha como que a secura faz, ó. Vamos retornando para o Jabuti. Gente, nós já fizemos mais uma parada. Já gravamos a marrequinha com seus filhotinhos, que vocês vão ver no canal Jabuti Motorhome. E eu desci para gravar as flores, gente. Bastante dessa aqui, ó. Dessa mais miúda. E aqui tem uma planta aquática, gente. Que dá folhinha bem miudinha. Olha só. Olha só, que legal. Vamos ver se tem alguma florzinha. Não vi florzinhas nela. Mas olha as folhinhas. São miúdas, todas elas. E o reflexo. Normalmente, as plantas aquáticas, elas têm flores bem bonitas. Mas essa, nenhum sinal de flor. E o lago é enorme, gente. É um lago, mas com bastante capim pelo meio. Não é um lago todo limpo. E eu vou mais aqui do lado registrar mais. Olha que colorido, lindo, gente. Bem bonito. Aqui na lateral tem bastante da branquinha. É um cenário lindo, gente. Pensa na pessoa que está amando esses passeios aqui pelo Canadá. Porque cada pouco muda a paisagem. Tem flores para todo lado. E várias espécies de flores. Olha, tem todo um jardim aqui, ó. Olha que lindo. Bem bonito, gente. Das brancas tem um monte. Das roxinhas ali no barranco. São muitas florzinhas. Olha só que lindas. Aqui, o galho do pinheiro, sobraram as sementes, ó. Muitas florzinhas lindas. E olha até onde a vista alcança, tem flores. E tem o dálcio. Não é nem cacto, nem pinheiro hoje. É o quê? Medruso. Ele está cuidando de mim. Enquanto eu me concentro nas flores, ele fica de olho para todo lado. E com spray. Olha, aqui tem mais os musgos, gente. Olha. E bem ali a rosa florida. Só uma florzinha. Aliás, tem duas ali. E essas branquinhas. Essas também apareceram de uma altura para cada estrada. E tem bastante delas. E aqui, gente, olha. O tipo de pinheiro. Esse aqui é bem comum por aqui. Olha a folha dele. Mas tem daquele ali também. É mais de uma espécie de pinheiro que crescem por aqui. E nós já fizemos mais uma parada agora para o café da manhã. Bem na beira de um riozinho ali. O Dálcio já vai abastecer a nossa caixa d'água da casa. Que nós estamos já com pouca água. É pouca, mas como a gente pretende ficar um tempo nos parques. E o Dálcio consultou. No Ioverlander não tem nenhum ponto de abastecimento de água. Aí a gente aproveita e enche a caixa. Porque a água do riozinho é bem limpa. E olha. A plantinha que parece aspargo aqui. Está uma forração, gente. Embaixo da floresta todinha. Tem muito dela. E eu vi na entrada aqui. A gente entrou por ali. Eu vi aqui na entrada que tem florzinhas miudinhas aqui dentro da água. Então vamos ali ver as florzinhas miudinhas. Aqui tem essas que eu já registrei. E ali estão, gente. As amarelinhas, ó. Bem pequenininhas. Há uma área que está bem úmida ainda. Então são plantinhas que crescem com a umidade. Deixa eu mostrar outra ali. Aqui elas estão mais concentradas. Aí formam um cenário mais bonito. Pena que tem um lixo ali que voou. Voa com o vento. O vento é demais por aqui. E se a gente abre a porta, às vezes, do veículo e descuida, já voa sacola. Qualquer coisa que estiver solta, voa com o vento. Olha, ali ainda tem um fundo de água. Então são plantinhas que crescem na umidade. Na água. Ali, aquele branco que aparece ali já são só sementes, ó. Os algodões. Parecem algodões. Chumaças de algodão. Aqui tem mais florzinhas, ó. Bem miudinhas, gente. A amarela. A flor. E aonde já floriu. Bem legal. O pé de rosa que está sem flores no momento. E aqui tinha mais uma. Aqui ela, ó. Escondidinho. Um buquê de florzinhas branquinhas. No meio tem bastante roseiras, ó. Mas se percebe que já floriram. E aqui que eu falei para vocês que parece algodão, ó. São as sementes, mas parecem algodão, gente. Um chumaço. Um chumaço. Aí sai voando com o vento. Caiu. Eu vou ali ajudar o Dálcio a abastecer a casa com água. Nós fizemos mais uma paradinha porque tinha um porco espinho, gente. Olha, nunca a gente encontrou um vivo. A gente já encontrou na beira da estrada morto. Mas vivo é a primeira vez. Mas o bichinho veio rapidão e se enfiou ali numa manilha. Mesmo assim, o Dálcio conseguiu registrar. Vocês vão poder ver o porco espinho no canal Jabuti Motorhome. E aqui, olha só a quantidade de flores, gente. Muitas flores. Mas muitas mesmo, ó. Todo o barranco, todo até lá longe. E aqui, um lago enorme. E o barulho do vento nos pinheiros. E na água também está fazendo ondas. O vento. E eu estou querendo descer ali na manilha. Mas eu estou com medo porque está cheio de amassados de urso no gramado. Esse gramado mais alto, a gente passa e vê ele todo amassado. É porque tem presença de ursos aqui na área. Então, eu não vou me arriscar a descer ali. Eu até fiquei curiosa para ver. Mas fiquei um pouco com receio. Então é isso, queridos amigos. Por hoje eu vou finalizando. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse registro. Vou continuar buscando as flores do caminho para poder compartilhar com todos vocês. E vou me despedindo, agradecendo a Deus mais um dia, mais uma oportunidade. Eu sei que muitos gostariam de estar com a gente, passeando, conhecendo lugares, vendo os animais, as flores. Mas a gente sabe que muitos já não têm condições de saúde, outros pouco tempo. Alguns faltam recurso financeiro. Alguns faltam coragem. Então a gente vai registrando e vai compartilhando com todos vocês. E agradecer a todos vocês que assistem os vídeos, porque sem vocês nem faria sentido de estar registrando e compartilhando. Então é isso. Muito, muito obrigada. Beijos, beijos! Beijos, beijos!